Você Me Faz Tão Bem é o mais novo sucesso do cantor eritinense Marcos Moron, do seu primeiro CD Pelos Quatro Cantos Desse Mundo. É isso aí então, pessoal. Essa música Você Me Faz Tão Bem é um dos sucessos do meu primeiro CD, assim também como a música Pelos Quatro Cantos Desse Mundo, que inclusive originou o nome do CD, e são as minhas duas músicas de trabalho. E você, que quer divulgar a sua banda aqui no Intervalo Musical da TV Câmara, mande seu e-mail para tvcâmara.com.br. Vamos assistir então? As lembranças estão ali no chão, eu sei, mas a certeza está no meu coração. Você Me Faz Tão Bem Quero Estar Diante do Teu Olhar Você Me Faz Tão Bem Quero Estar Junto de Você, meu bem Mais nada do que foi e será, como agora é para sempre. O que está escrito então, ficará na eternidade, quando anoitecer, chegar, enfim. Juntos ficaremos para sempre. Você Me Faz Tão Bem Quero Estar Diante do Teu Olhar Você Me Faz Tão Bem Quero Estar Junto de Você, meu bem Você Me Faz Tão Bem Quero Estar Diante do Teu Olhar Você Me Faz Tão Bem Quero Estar Junto de Você, meu bem Quero Estar Junto de Você, meu bem Quero Estar Junto de Você Quero Estar Junto de Você Legenda por Sônia Ruberti